O presidente da República, João Lourenço, inaugurou esta terça-feira, na cidade do Quito, província do Bié, a Universidade Internacional do Coenze, que entra em funcionamento neste ano académico 2021-2022. Na ocasião, o chefe de Estado procedeu à entrega das chaves de cinco autocarros, com 25 lugares cada, para o transporte dos alunos externos. Edificada em 2020, numa área de 17 hectares, a instituição augura tornar-se na primeira na região a ministrar cursos de pós-graduação. O campus completa seis edifícios, com 25 salas de aulas, áreas para a prática desportiva, auditório, laboratórios, restaurante e um internato para os estudantes. Em julho passado, concluiu-se um ano académico atípico, que esteve paralisado de março a outubro de 2020, condicionado pela pandemia da Covid-19, o que obrigou as instituições de ensino superior a adotarem medidas de compensação, com recurso a meios tecnológicos, para viabilizarem o ensino por via remota, como complemento às atividades letivas presenciais. Várias instituições de ensino superior tiveram de romper com o modelo tradicional de ensino-aprendizagem, para encontrarem alternativas capazes de assegurar a continuidade da formação dos alunos, tendo-se aberto uma oportunidade para inovar, esperando-se que novas práticas de ensino-aprendizagem possam generalizar-se no ensino superior. Nos últimos anos, vêm sendo introduzidas importantes reformas no subsistema de ensino superior, visando um modelo mais concentrante com o seu desenvolvimento e consequentemente uma melhor prestação para o nosso país, tendo sido já abolidas as regiões académicas, de que resultou um novo cenário de reorganização das redes de instituições públicas do ensino superior. Depois de ter ganho um hospital de referência, o hospital Dr. Walter Stranguei, ex-cacidade do Cuito, acaba de beneficiar de uma importante instituição do ensino superior, a Universidade Internacional do Kwanzaa, que tem como promotora a Fundação Universitária Euro-Africana de Espanha. Isto acontece alguns dias depois da visita de Estado que acabo de realizar à Espanha, com vista a reforçar os lados da amizade e da cooperação com aquele Estado ibérico. Coincido também com o dia da abertura do ano académico 2021-2022. A Universidade Internacional do Kwanzaa está vocacionada para a formação de quadros a nível de graduação em licenciatura e pós-graduação em diversas áreas do saber.